Meu nome é Maria José Pacheco, eu represento os 30 conselheiros do município de Contagem. Hoje a gente funciona em seis regionais. Hoje a gente esteve na Câmara, foi um agendamento realizado em 18 de agosto para o uso da tribuna, para que a gente pudesse trazer para o Legislativo algumas informações sobre o que está acontecendo em relação ao Conselho Tutelar em Contagem. Foi determinado para o município em abril de 2017 um termo de ajustamento de conduta. Esse termo de ajustamento de condutas traz diversos itens para garantir o melhor funcionamento dos conselhos tutelares em Contagem. E dentro desses itens está para ser decretado a implantação do plantão 24 horas. Essa implantação do plantão 24 horas é essencial para o município, a gente concorda, a criança e adolescente precisa desse atendimento 24 horas. A gente não discorda, como conselheiro, como defensor de direitos, a gente não discorda dessa implantação. Porém, essa implantação, a gente participou de algumas discussões junto à Secretaria de Desenvolvimento Social. Porém, essa implantação vem sem mexer na estrutura. Vamos continuar sendo 30 conselheiros atendendo 24 horas e atendendo 6 regionais. Sendo que a regional Eldorado Riacho é uma regional extremamente pesada e essa regional vai ser dividida ainda. Isso está estabelecido no TAC. Deve ser criado até novembro o Conselho Tutelar Centro. Mas, porém, para hoje, que esse decreto deve estar saindo, publicado no DOC hoje ou amanhã, esse decreto estabelece o funcionamento do plantão 24 horas com 30 conselheiros. O que vai acontecer? Consequentemente, o atendimento nas regionais vai ficar prejudicado. Somos 30, vamos realizar o plantão 24 horas e o plantão 24 horas, ele dá direito ao conselheiro à folga. Então, vai ter dias em que nós não teremos um funcionamento satisfatório no conselho diurno. Hoje, a gente tem na faixa de 200 a 250 atendimentos por regionais mensal. E vai ter dias em que, com a implantação do plantão 24 horas, nós teremos 2, 3 conselheiros para atender a população. Então, é um prejuízo para a população e essa discussão precisa ser feita, precisa ser ampliada. Qual seria a reivindicação, então? A gente precisa implantar o sétimo conselho e a gente precisa estabelecer, talvez, mais conselheiros para atender a população. Então, a gente tem que fazer essa discussão para atender a população de contagem, principalmente as crianças e adolescentes, que são o nosso foco, que nós somos os defensores de direitos da criança e adolescente. Então, é isso que está acontecendo e hoje a gente foi, agendou, mas por uma desorganização aqui da Câmara, nós não fomos ouvidos. Então, a gente agora está tentando falar com o presidente da Câmara para a gente remarcar esse momento. Esse encontro com os vereadores é pedir apoio para que esse ajustamento de conduta também contemple a melhor estrutura para esses 24 horas, é isso? Exatamente, é esse atendimento porque a gente precisa ampliar a discussão com, né? Já fizemos essa discussão com o governo, porém, não avançamos muito. E avançamos em algumas coisas, sim, a gente não pode negar, né? Mas, assim, a gente precisa avançar mais, porque da forma como está estruturado, não vai atender e vai sobrecarregar o conselheiro, né? A gente hoje tem uma sobrecarga de trabalho muito grande. Então, assim, isso tudo precisa se colocar em mesa para ser discutido.